Pessoal, hoje eu quero mostrar o anel do miário de Belo Horizonte O triste final dele aqui, ó, tá um quilômetro atrás O mié R381, saída pra Vitória, Bahia, Patinha, João Levate Então eu estou chegando, né, acabei de entrar no município de Belo Horizonte Vamos mostrar como é esse trecho aqui Tela na saída da Z40 Vou acelerar um pouco o vídeo aí pra ser mais rápido Aqui nós já temos a saída para a Avenida Cristiano Machado Para ir ao centro de Belo Horizonte, essa é a primeira saída logo após o viaduto Ao lado direito ali, ó, nós vemos a estação São Gabriel O metrô E ao lado dela vem a estação do móvel O grande defeito do anel do avião são esses funis, né Você vem três pistas, chega aqui e vir duas Então é comum o trânsito agarrar de manhã aqui Pra lá a Avenida Cristiano Machado, já tem uma noção boa aí Na cidade BH Mas se você errou ali Lá está no centro de Belo Horizonte E errou ali, não se preocupe, já tem mais umas três ou quatro saídas E você vai sair no centro praticamente no mesmo ponto O anel do avião é muito, mas muito movimentado Então se você vem de fora de Belo Horizonte e está passando por aqui Mas com calma, ocupe a faixa central Como eu estou fazendo aqui agora Boa da direita, central é melhor porque Ela se torna a via direita em cima dos viadutos Então você vai ser bem frente São só 14 quilômetros, então Não compensa sair correndo e Tentar força a pouco Porque aqui ocorrem acidentes com muita frequência Esse ponto aqui, por exemplo Tem um funil pra passar por cima da Avenida Antônio Carlos E quase sempre o trânsito, a garra toda aqui Ah, só pra constar aqui, a direita Sai na Lagoa da Panculha, o FMG É, tem como ir pra Venta Nova, por aí E logo depois do viaduto você também vai pro centro de Belo Horizonte A Avenida Antônio Carlos e a Cristiano Machado Indo para o centro, as duas vão sair do mesmo ponto E é no complexo da Lagoinha, no centro de Belo Horizonte Essa mata aí, conhecida como a mata da UFMG O mato do exército, existe o batalhão do exército aqui também No bairro São Francisco Mineirão, mineirinho também Ou entra lá no Antônio Carlos, à direita Ou entra aqui Aqui a luz Ao passar por Belo Horizonte É relativamente fácil Porque Todas as rodovias Chegam no anel rodoviário E as grandes avenidas também Estou mantendo a velocidade compatível aqui Do anel rodoviário, a 80 km por hora Com Radares de 60 e 70 Aqui ó, no alto à esquerda No aeroporto Carlos Prates Esse radar aqui ó, frequentemente tem colisões traseiras aqui O pessoal vem em velocidade mais alta Na rodovia aqui, o radar é de 70 E aí de vez em quando tem uns inavetamentos aqui De 4, 5 carros O pessoal tá colado Entrando Na direita aqui Vamos sair na região do Alip de Melo Glória, Novo Glória, Pindorama Praça São Vicente Vamos passar agora no viaduto aqui da Praça São Vicente O bairro Padiastac O busco Eu vou encerrar esse vídeo do anel Logo após aqui Eu vou adentrar A direita Para a BR-040 Na próxima saída aqui Na próxima saída aqui Bairro Padiastac O destino do Ceaça Aí Bairro das Neves Sete Lagoas Brasília Também quem vai a contagem Tem que entrar aqui antes Mas pode passar de baixo do viaduto Descer à direita Que aí sai na via expressa Quem vai a contagem Betim Passa direto aqui agora Logo depois que passar o viaduto Tem mais opção De entrar aí pra Betim São Paulo Tem que ir a comedeira Etc Então é isso pessoal Obrigado Dirija com cuidado Chegue bem Deixe chegar bem Valeu Até mais Um bebezinho Conversando ao fundo É um dos motivos Da gente ter que ter Cuidado Valeu Tchau Tchau